Ah, mãe, tem gente na porta! É, e os bonitos não tem a capacidade de atender? Ai, mãe, que a partida tá muito difícil. É, se pausar a gente se ferra. Ah, tá bom. Oi, mãe do Clayton. Ah, oi, Regina. Ah, não, acho que você se enganou. Aqui é uma casa e não ponte de encontro pra gente insuportável, tá? Passar bem. Espere um momento, os seus filhinhos estão fazendo muito barulho e atrapalhando o Robinho em seus estudos. O Robinho? Oi. Então baixe já o volume para que ele possa se concentrar. Olha, você tá exagerando, não tem quase barulho nenhum e se seu filho consegue ficar no mesmo ambiente que você, ele já é um gênio. Ah, que audácia. Faça o que eu falei e rápido. Minhas vistas doem só de te olhar. Ah, é, o que mais me dói é ouvir essa tua voz de documentário de vida animal. Ah, que insultante. Não tolerarei isso. Vamos, Robinho, não se misture com... Robinho? Robinho, onde é que... Olha, o Robinho tá sendo de uma ajuda muito boa. Tem umas dicas bem bravas. Ah, ele tá ajudando mais pra caramba aqui. Valeu, Robinho. Oi.